Dados da OMS indicam que um terço das mulheres no mundo sofrem abusos de seus parceiros. As minorias sexuais fazem parte dessas estatísticas. Jacilo Rajabo, que prefere ser identificada por La Santa, conta que terá sofrido violência do seu parceiro durante o tempo que permaneceu na África do Sul. Eu fui à África do Sul à procura de melhores condições. Mas quando eu cheguei lá, fiquei lá três meses em casa de uma amiga, que depois saí, fui à discoteca com essa tal amiga. Mas quando cheguei lá é quando eu conheci esse parceiro com quem eu vivi depois de um ano. Só que depois tivemos problemas de violência doméstica, ele começou a me agredir. Depois foi quando eu decidi que não, isto não é para mim, não foi isso que eu escolhi. Então, não vale a pena. Preferi deixar e sair. Saí de lá e voltei mesmo a ir a mal. Voltei a fugir porque não era aquilo que eu queria para mim. Então, preferi voltar e ver continuar a minha vida no meu país. Em Moçambique, são várias as desigualdades que os homossexuais sofrem. La Santa encontra sustento no fato de a associação que defende os direitos dos homossexuais não ter registro oficial desde 2007, ano da sua criação. Não sei, as idilidades superiores, eu acho que têm preconceito, acho que têm problemas com isso. Estilo, por que nós vamos registrar uma associação dessas? Para quê? E nós não queremos ser registrados assim, com outro nome. Nós queremos ser registrados a sabermos, a saberem quem somos nós, o que é que queremos, o que é que fazemos. E eles sabem o que é que nós queremos, o que é que nós fazemos. Mas nós não queremos fazer o registro com um nome fake, dizia, com um nome falso. Nós queremos registro com o nosso nome mesmo. Em relação à família, La Santa não tem planos. Ela não gosta de crianças, por isso está fora de questão ter uma família numerosa. Dizer uma família é um pouco complicado para mim, porque sou uma pessoa que nunca gostei de crianças, ter crianças em volta. É um jeito meu. Eu não posso estar aqui a mentir, dizer que eu gosto, gostaria de ter crianças a correr na minha casa, em volta, porque eu nunca gostei. Segundo a Lambda, em cada 10 pessoas, pelo menos uma é homossexual.